Música Saúde, educação, esporte, cultura. Como seu dinheiro foi administrado e investido pela Prefeitura de Varginha nos últimos 3 anos e meio. Quarta-feira, dia 29 de junho de 2016, começa agora o Jornal Cidade Especial, com uma entrevista com o Prefeito Antônio Silva. Música Obrigado a você por estar sintonizado aqui na TV Princesa na edição de hoje. Lembrando que essa entrevista também está sendo transmitida pela internet em youtube.com.br TV Princesa. Então Prefeito, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez para fazer esse balanço. Obrigado Aguinaldo, é sempre uma alegria estar aqui nos estúdios da TV Princesa, cumprimentando toda essa equipe maravilhosa, cumprimentando também os nossos queridos telespectadores. E vão me ajudar a fazer essa entrevista outros dois jornalistas, a Keila Costa, lá da Rádio Melodia, e o Elton Gonzaga, aqui da TV Princesa. Prefeito, então vamos começar a fazer as perguntas. Então a primeira que eu vou fazer ao senhor é o seguinte, em relação à herança. A herança que o senhor recebeu e a herança que o senhor vai deixar nesses 4 anos de mandato aí, né? Seu terceiro mandato. Como que o senhor avalia? O senhor vai deixar a prefeitura melhor do que o senhor pegou? Olha, a história que representa a nossa posse em janeiro de 2013, ela já foi contada e recontada várias vezes. É do conhecimento público. Realmente nós encontramos o município numa situação bastante delicada, eu diria até com certa gravidade. Nós tivemos problemas logo de início, faltava combustível, faltava medicamentos nas unidades de saúde, faltavam medicamentos no Hospital Bom Pastor. Fomos surpreendidos por uma dívida de quase 130 milhões de reais, vencida. E a partir daí encontramos uma frota de veículos totalmente sucateada. Dos 154 veículos e máquinas que compunham essa frota, 110 estavam em cima de cavaletes, muitos desses equipamentos perdendo componentes ou por furto, por qualquer razão. E também nós tivemos problemas com a cidade, porque a partir das eleições de outubro de 2012, a cidade praticamente ficou abandonada. Muitos buracos, Matagal por todo lado. Então o ticket dos funcionários havia sido interrompido o pagamento, nós estávamos com essa dívida imediata, os funcionários não recebiam o ticket desde o mês de outubro. Então todos esses problemas nos surpreenderam quando assumimos. Mas com coragem, com determinação, com uma equipe de secretários e de servidores dedicada e compreensiva, porque entenderam a gravidade do momento, todos colaboraram, todos partiram para uma política de resgate da Prefeitura de Varginha. Prefeito, ser administrador público no Brasil hoje não é fácil? Não é para qualquer um? Olha, a administração pública, ela vem passando por um problema muito sério decorrente do próprio modelo que está aí instituído. Eu acredito que o modelo da administração pública brasileira precisa ser revisto urgentemente, com novas propostas, com novas configurações, até mesmo a nível constitucional. Se não houver essa mudança, o que estamos assistindo é um processo falimentar a nível de todos os entes federados, tanto a União, os estados e particularmente os municípios, porque os municípios representam o elo mais frágil da federação. É justamente aqui que o cidadão mora, é aqui que ele busca o atendimento às suas demandas, sejam elas nas áreas de saúde, de educação, de segurança pública, de esporte, de lazer. Então é um complexo que precisa ser revisto, precisa ser reavaliado, porque hoje os municípios, todos, todos os municípios brasileiros, passam por sérias dificuldades financeiras, porque são demandas crescentes e recursos escassos. E essa crise atinge hoje os principais estados brasileiros. Há agora uma possibilidade de respirarem melhor com uma renegociação da dívida, quase que uma moratória que o governo federal está concedendo aos estados. Então essa moratória possibilitará aos estados que, pelo menos, cumpram alguns compromissos de emergência. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é o segundo estado da federação, está numa situação comprovadamente caótica. Minas Gerais não foge à regra. O Rio Grande do Sul chegou a uma situação também muito grave, com paralisação de diversos serviços públicos. As universidades estaduais, regra geral, muitas delas estão em greve por falta de recursos. Então é um quadro que é preocupante, que evidentemente a classe política, que é quem faz as leis, quem regulamenta, quem pode emendar a Constituição, tem que despertar para essa gravidade que a administração pública brasileira enfrenta. Prefeito, sobre essa primeira área de gestão, a gente tem a primeira pergunta do público, que é sobre transporte coletivo. Gostaria que o senhor respondesse ela. A gente vai ver ela no vídeo agora. Meu nome é Adriana, eu moro no bairro Resende e sou esteticista corporal. E gostaria de saber do prefeito se vai abrir uma concorrência para uma nova empresa de transporte, porque o preço que a gente está pagando é alto e não tem concorrência, o serviço não é 100%. Olá Adriana, é uma alegria ter você aqui no nosso programa, nessa entrevista. A sua pergunta é muito oportuna. Nós realmente concordamos com você que o nosso transporte coletivo naturalmente não tem a qualidade desejável. Embora seja uma empresa que está aqui atuando há cerca de 10 anos, mas ainda as dificuldades existem, as falhas existem, nós reconhecemos isso, temos humildade bastante, tanto que agora estamos terminando um planejamento muito abrangente de toda a cidade, de toda a configuração do transporte coletivo de Varginha e ao mesmo tempo estamos nos preparando sim para uma nova concorrência. Nós vamos lançar dentro de alguns dias um novo edital de concorrência, porque o contrato da atual empresa que está em Varginha já tem 10 anos de duração. Eu diria que já é um contrato defasado pelo tempo, que precisa ser revigorado, renovado e atender melhor aos anseios da população. Esse edital deve sair nos próximos dias e até setembro nós esperamos concluir a concorrência pública e quem sabe poderá vir uma nova empresa ou até mesmo, não vamos afastar essa hipótese, a atual empresa continuar com os serviços desde que ela vença a licitação. Então, naturalmente, aí terá que se adequar a essas novas exigências que naturalmente serão inseridas no novo edital. Mas a prefeitura tem cobrado muito da autotrans, não tem, prefeito? Fiscalizado muito? Olha, nós temos fiscalizado, a cidade cresceu muito, o transporte coletivo não é apenas em Varginha, mas em todas as cidades de porte médio e principalmente nas grandes capitais, é um problema que está aí a desafiar a administração pública porque é uma concessionária, é uma empresa particular e naturalmente ela precisa ser muito bem fiscalizada para que ela atenda, pelo menos, as exigências mínimas da população com dignidade, com respeito e com eficiência. Agora a gente vai à pergunta do nosso colega, o Elton Gonzaga. Boa noite, prefeito. É uma satisfação poder fazer questionamentos ao senhor, questionamentos que a população frequentemente envia para a TV Princesa e a gente tem a maior satisfação de ir atrás, geralmente, das respostas dentro do nosso telejornalismo e hoje, aqui nesse programa especial, essa entrevista com o senhor. E um ponto que a gente tem abordado recentemente no nosso telejornal foi o destaque de Varginha no ranking da transparência esse ano. Recentemente, o município ficou em quinto lugar no estado de Minas Gerais com a nota de 9,7, quase a nota máxima, que é a nota 10 no ranking da transparência. E eu queria que o senhor falasse para a gente como que a transparência é importante na prática para os cidadãos e como também que essa transparência ajuda no trabalho do administrador do município. Um dos princípios que sempre norteou a administração pública é o princípio da publicidade. Ele está incerto no artigo 37, caput, da Constituição Federal e a partir desse princípio da publicidade é que se hoje foi exigido e avançou muito a questão da transparência. Hoje, o município, os estados, a União, todos os entes federados são obrigados a divulgar tudo o que se passa dentro da administração pública. Isso é um direito do cidadão acessar esses dados através do nosso site, acessar esses dados através do jornal oficial. Todos os atos praticados pelo município têm que ser necessariamente publicados até para garantir a sua validade, como é o caso das leis, dos decretos, das portarias. Então, esses atos oficiais fazem parte do jornal oficial. E o Portal da Transparência, que nos deu essa classificação, colocando Varginha como a primeira colocada entre os municípios de médio e maior porte, porque os que estão na nossa frente, nós estamos na quinta colocação, os que estão na nossa frente são municípios bem menores. Mas daí para frente, os municípios maiores, para se ter uma ideia, Pouso Alegre está no tricentésimo, vigésimo lugar, ou seja, 320. Poços de Caldas está em mais de 700. Então, realmente, a classificação de Varginha no Portal da Transparência, estabelecido pelo Ministério Público Federal, é algo que podemos realmente comemorar. Lembrando que todos esses dados estão disponíveis no site da Prefeitura, né? O varginha.mg.gov.br. Então, você gostaria de fazer mais algum questionamento aí? Prefeito, o que faltaria para a pontuação de Varginha chegar à pontuação 10, a nota máxima? São pequenos detalhes, porque, às vezes, um determinado tópico que você inadvertidamente deixou de publicar, isso aí pode levar a perder exatamente esses décimos de pontos que perdemos, do 9,7 para 10. Então, um detalhinho ou um contrato, às vezes, que pode ter passado despercebido. Então, são coisas irrelevantes que realmente não prejudicaram a performance do município, e tanto é que o resultado é auspicioso, porque estamos muito próximos da nota máxima. Prefeito, para encerrar esse bloco, a gente tem um questionamento de muita gente aqui na cidade em relação aos buracos de rua. A gente vai ouvir essa pergunta agora. Meu nome é Vinícius Correia, moro aqui na cidade e sou agricultor. Eu queria saber do prefeito a respeito dos buracos das ruas. Por que não tampam todos os buracos? Boa noite, Vinícius. É uma satisfação tê-lo aqui na nossa entrevista. Eu diria que hoje a cidade de Varginha está sob controle. Todos os serviços estão funcionando, a coleta de lixo, a limpeza urbana, os serviços de saúde, a educação, a secretaria de esportes, turismo, a questão do desenvolvimento industrial. Mas nós fomos desafiados agora, nesse ano de 2016, particularmente, pelos buracos que estão acontecendo na cidade. Pode-se relembrar que durante os três anos, logo que assumimos, enfrentamos uma situação parecida, até maior do que a que estamos enfrentando agora, mas com muito pouca chuva. Então, naquela época, no ano de 2013, nós colocamos a cidade sob controle e conseguimos mantê-la até aqui. Hoje, eu diria que o único desafio que está nos incomodando e incomodando a população são os buracos. Não quero justificar, mas nós temos hoje uma malha asfáltica em Varginha com 80% do prazo de validade vencido. Ou seja, são ruas pavimentadas há mais de 40, 50, 60 anos e esse asfalto não foi recapiado, quando o prazo de validade normal varia entre 10 a 20 anos. Nós temos também buracos que ocorreram em loteamentos novos, talvez pela falta de fiscalização, para se ter a qualidade exigida nesses loteamentos. O que estamos fazendo? Embora estejamos convivendo ainda com muitos buracos, mas as nossas equipes estão atuantes, estamos trabalhando, terceirizamos, inclusive, para agilizar mais esse atendimento. Temos uma empresa particular, contratada mediante licitação pelo município, que está atuando. E fora isso, estamos hoje recapiando as principais vias da cidade, como já fizemos. Nós recapiamos Avenida Princesa do Sul, Francisco Navarra, Major Venâncio, Benjamin Constant, Dr. Modena, quando fizemos a mudança do trânsito. Agora, acabamos de recapiar a Rua Dr. Zé Biscaro, passaremos para Dom Otomota, para Humberto Piso, a Rua Rio de Janeiro, Milton Costa, Avenida Castelo Branco, Então, a Avenida Michel Mansur, são vias principais de grande tráfego, que serão contempladas nesse programa de recapiamento. E, paralelamente ao recapiamento, continuam as nossas operações tapa-buracos. Prefeito, então a gente encerra agora o primeiro bloco sobre gestão, e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre saúde. Fique conosco. Você que está terminando o ensino médio já sabe, o conhecimento vai te levar longe. Logo, logo, você pode virar estudante universitário. Mas até ver seu nome na lista de aprovados, ainda há muito trabalho pela frente. O Hora do Enem vai te acompanhar nessa jornada. Entre no site e conheça as diferentes formas de estudar que preparamos para você. São planos de estudo personalizados e simulados online. Programas de TV com dicas, entrevistas e resoluções comentadas de exames anteriores. Notícias diárias sobre tudo o que envolve o Enem, aplicativos e muito material num site para te ajudar a chegar no dia do exame com segurança e tranquilidade. Acesse o site e tire de letra a prova do Enem. Estamos de volta no Jornal Cidade, que hoje entrevista o prefeito Antônio Silva. Prefeito, no primeiro bloco a gente falou então sobre gestão. E agora a gente vai falar sobre saúde. Varginha investe muito mais daquilo que é previsto em Constituição. Enquanto a Constituição pede 15%, o município investe mais de 30% em saúde. O que o senhor falasse em relação a esses investimentos feitos nos três anos e meio? Varginha é uma das cidades que se destaca na questão dos investimentos de saúde. Varginha hoje eu diria que é uma cidade privilegiada. A par dos problemas, a par das pessoas que muitas vezes têm alguma dificuldade nesse ou naquele atendimento, mas nós temos hoje quatro hospitais, dois hospitais privados e dois hospitais públicos. Nós temos uma UPA que é referência regional, atende não apenas Varginha, e uma UPA que foi considerada referência para o Brasil, pelo seu bom atendimento. Hoje nós temos o Hospital Bom Pastor funcionando normalmente. Nós temos diversas unidades de saúde espalhadas pelos bairros da cidade. Nós temos uma policlínica central que atende a várias especialidades. Temos também hoje em construção nove unidades de saúde, oito UBSs e um centro de fisioterapia que está sendo construído. Então tudo isso são investimentos importantíssimos na área da saúde que dá à Varginha uma condição excepcional em relação ao que vemos aí na mídia relacionada à saúde do Brasil. Então as dificuldades que têm todos os municípios nós também temos, mas nós priorizamos com muita responsabilidade a área de saúde porque sabemos que a saúde é muito importante até para a felicidade das pessoas. Quando alguém procura um atendimento médico é porque ela está numa situação de repente fragilizada e ela precisa ser tratada com muito carinho, mas acima de tudo com eficiência. E é o que nós perseguimos desde o início do nosso mandato. Nós temos uma equipe extraordinária de médicos comprometidos, de enfermeiras, de técnicos e auxiliares de enfermagem, todo o pessoal de apoio que trabalham diuturnamente nos hospitais também, que é um atendimento ali para quem tem vocação, para quem tem amor no coração, porque é uma tarefa penosa, é uma tarefa estressante, mas nós temos uma equipe maravilhosa que eu quero aproveitar para parabenizá-la. Portanto, eu acho que a saúde de Varginha, ela está bem, mas evidentemente reconhecemos as falhas, estamos procurando permanentemente corrigi-las e melhorá-las. Mas hoje a nossa saúde ainda se encontra, eu diria, dentro de um nível bastante aceitável em relação ao que vemos aí pelo nosso Brasil afora. Essa nossa terceira pergunta é em relação a essas falhas, prefeito. A gente vai fazer ela para o senhor responder a nossa telespectadora. Meu nome é Margarete, moro no Damasco, sou operadora logística. Senhor prefeito, o que você vai fazer na área da saúde? Porque tem um mês que eu fui na policlínica tentar uma consulta para minha filha, não consegui. E tem uns exames meus que desde o ano passado que eu estou esperando e até hoje nada. O que vai acontecer com a saúde? A saúde, como eu disse, Margarete, é um desafio permanente. Nós temos ali demandas crescentes e recursos escassos. Normalmente as consultas, muitas vezes, as consultas especializadas, os exames, eles não acontecem talvez da forma como gostaríamos, porque dependemos exatamente da demanda, como acontece até nos consultórios particulares. Hoje, se tentarmos marcar uma consulta, muitas vezes, num médico particular, a gente não consegue de pronto essa consulta. No caso, por exemplo, da oftalmologia, há casos aí da gente levar meses para conseguir uma consulta particular. Eu tenho um planozinho de saúde e passei por essa experiência. Precisei de uma consulta de vista com o médico da minha preferência, mas levou mais de três meses para que eu pudesse ser atendido. Eu não quero justificar as falhas, mas a sua pergunta, ela é oportuna. Nós queremos corrigir essas falhas. Vou transmiti-la ao secretário da Saúde. Se você puder fazer isso, procure o nosso secretário, o doutor José Antônio Valério. Leve a ele o seu problema. Eu tenho absoluta certeza que ele vai ter toda a boa vontade em agilizar esse atendimento. Nesse momento, eu convido a jornalista Keila Costa, lá da rádio Melody FM, para fazer a sua pergunta. A Keila trabalha aí de segunda, a sexta-feira, lá no Jornal do Cidadão, né, Keila? Isso mesmo, às 11h25, todos os dias. Boa noite, prefeito. Boa noite, Keila. Um prazer, né, participar dessa entrevista. A gente continua com esse assunto pulsante, que é o assunto da saúde. Atualmente, o estado passa realmente por uma crise, por sérias dificuldades na gestão de recursos financeiros para a saúde. E o município depende de muitos desses aportes para equipamentos, para infraestrutura. Como o senhor vê a gestão da saúde no município nos próximos meses, tendo em vista os aportes estaduais de recursos financeiros? Eu gostaria de complementar essa pergunta, prefeito, em relação ao hospital regional, que mudou a sua administração agora, e que está mais ligado ao governo do estado e ao governo federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso também. Ótimo, eu acho que são perguntas muito oportunas. Com relação aos recursos da saúde, eu já disse aqui hoje que a administração pública passa por uma equação difícil de fechar. Recursos escassos e demandas crescentes. E isso se acentua muito na área da saúde. Hoje a gente vai aos consultórios, a gente vai aos hospitais, a gente vai às unidades de saúde, estão super lotadas. Em todas as cidades brasileiras, em todas as grandes capitais, com hospitais fechando as portas, com hospitais atendendo pessoas em cima de macas nos corredores, sem vagas. Isso é um quadro brasileiro. Mas é o que eu disse, Varginha ainda não está vivendo essa situação caótica. Nós estamos sob controle. Agora, o que acontece? Nós tivemos até agora, nesses três anos e meio de mandato, de socorrer o hospital regional, que é um hospital do Estado. É um hospital que atende, além do SUS, ele tem atendimentos particulares, ele tem atendimentos rentáveis, diferente do hospital Bom Pastor, que só atende SUS. Então, o que acontece? Para o hospital regional, que é o hospital estadual e é regional, a Prefeitura de Varginha já transferiu, nesses três anos e meio do nosso mandato, cerca de R$ 7,4 milhões. Para o hospital Bom Pastor, que é um hospital do município, este, pelo fato de ser apenas relacionado com o SUS, só atende pacientes através do SUS, tanto na Oncologia como no próprio hospital, ele tem um déficit, porque todos sabem que a remuneração que é paga pelo SUS é comprovadamente insuficiente para custear o serviço. O hospital Bom Pastor nos custa, atualmente, cerca de R$ 12 milhões, ano. A UPA é a mesma coisa. O governo federal transfere para a UPA R$ 500 mil. O governo do Estado, recentemente, passou a ajudar a UPA com R$ 100 mil. Ela custa, hoje, para o município, cerca de R$ 1,5 milhão. Tirando esses R$ 600 mil, R$ 500 mil do federal, R$ 100 mil do governo estadual, nós temos para o município uma conta de R$ 900 mil mensais para manter o alto nível de atendimentos que a nossa UPA tem. É esta, sim. E outra coisa, além disso, além de UPA, além dos hospitais, além das unidades de saúde, nós temos a questão odontológica, a Varginha já foi premiada por duas vezes nesse mandato com premiações nacionais, exatamente pelo serviço fantástico, extraordinário, que ela presta na área da odontologia. Além disso, nós temos hoje uma distribuição muito eficiente de medicamentos, medicamentos que são aqueles de uso contínuo, medicamentos para pressão, para os diabéticos. E, fora isso, nós enfrentamos ainda uma questão enfrentada hoje a nível brasileiro, que é a judicialização da saúde. Hoje, o município está sendo, de repente, compelido por decisões judiciais, e não vou entrar aqui nesse mérito, porque a saúde é direito de todos, mas é dever do Estado. Só que esse dever do Estado implica em mais recursos. Então, hoje, nós somos obrigados, muitas vezes, a fornecer remédios de altíssimo custo a pacientes que recorrem ao judiciário. Muitos desses pacientes nem sempre são carentes, são pacientes com relativo poder aquisitivo, mas que, baseado nesse direito constitucional, buscam a justiça para conseguir esses remédios, que não estão na lista do SUS, não são medicamentos que fazem parte da lista do SUS. Isso traz um ônus a mais ao município, porque a ordem judicial, ela tem que ser cumprida, não há como discuti-la, evidentemente, vem uma liminar. Primeiro, nós temos que cumpri-la, para depois discutir, nas esferas judiciais superiores, a questão do mérito daquela decisão. Você gostaria de complementar mais alguma coisa, Keila? É, prefeito, quando a gente fala em saúde, a gente tende a falar mais sobre a questão do tratamento, o tratamento das doenças. Mas é importante também a gente focar na questão da prevenção. Fala para a gente, destaca para a gente as ações preventivas que a prefeitura tem exercido aí durante esse período. Olha, a prefeitura, ela tem realmente um trabalho também muito importante nessa área. Primeiro, vamos começar pela nossa própria cidade. Nós temos hoje praticamente 100% de esgoto tratado, nós temos a questão da coleta de esgoto em todos os domicílios urbanos, nós temos hoje um serviço de limpeza pública muito eficiente, temos a questão das vacinações, todas elas regulares, a vacina contra a gripe, a vacina na área da zoonose, nós temos a vacina antirrábica, as campanhas de vacinação contra a febre aftosa, que aí já está na responsabilidade do Estado. Nós temos também todas as vacinas para as crianças, teste do pezinho, tudo isso são ações preventivas. E além disso, os programas educacionais que temos desenvolvidos em conjunto da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação. Nós temos hoje uma equipe muito dedicada, muito competente no combate à dengue, que fez um trabalho esse ano excepcional, porque, como eu disse, tivemos um período de chuvas extraordinário. Um período de chuvas que foi extremamente abundantes, essas chuvas, mas que criaram, não apenas o problema dos buracos nas ruas, mas criaram também todo o ambiente favorável a um desenvolvimento muito grande do mosquito da dengue. Prefeito, gostaria de interrompê-lo rapidinho, porque a gente tem uma pergunta sobre esse assunto, limpeza urbana. Ele está mais na área, a limpeza urbana fica mais na área de obras, mas a gente focou um pouco nessa área da saúde, como o senhor bem disse. Claro, ele é uma prevenção, uma cidade limpa é mais saudável. A gente vai ver essa pergunta agora. Meu nome é Lizier, sou aposentada e moro no bairro Jardim André. Eu queria saber do senhor prefeito Antônio Silva o que ele poderia fazer para melhorar a limpeza da nossa cidade, apesar que eu sei que muitas vezes não é culpa da prefeitura, é culpa da própria população. Olá Lizier, é um prazer poder responder uma pergunta sua. Olha, realmente nós temos hoje, eu diria, um serviço de limpeza urbana bastante razoável, tendo em vista a dimensão da nossa cidade. Eu cheguei até, Lizier, a terceirizar uma parte desse serviço que fazia todo o centro da cidade e as ruas principais que convergem para o centro. Então foi um trabalho feito por uma empresa muito eficiente e nós com isso conseguimos fazer com que as nossas garis pudessem se deslocar mais para os bairros. Mas isso de acordo com a crise que atingiu a economia brasileira e que afetou profundamente o município de Varginha, que já vinha de uma herança financeira muito grave. Quando começamos a vislumbrar uma pequena luz no túnel, nós fomos surpreendidos por essa crise de recessão, inflação, queda de arrecadação e aí tivemos que enxugar tudo que era possível e entre esses enxugamentos nós tivemos que cortar o contrato dessa empresa terceirizada que fazia essa limpeza. Hoje tivemos que novamente cobrir toda a cidade com a equipe própria da prefeitura. Isso sacrificou um pouco a equipe e reconheço que talvez possa ter sacrificado, mas não muito, a própria limpeza. Mas estamos atentos, a nossa equipe de limpeza é muito eficiente, é muito dedicada. Quero aqui até elogiá-la, comandada pela nossa Secretaria de Obras, pelo secretário Estevam, pelo Danúzio, que tem muita experiência. Adquirimos oito caminhões zero quilômetro para fazer essa coleta de lixo, que antigamente os caminhões eram alugados, hoje são caminhões próprios, todos novos. Então eu acho que temos também hoje feito um trabalho na zona rural. Eu acho que apesar de todas as falhas, ainda temos uma limpeza urbana razoável e satisfatória. Evidentemente que pode melhorar? Pode. Mas dentro das possibilidades financeiras do município. Com essa resposta do prefeito, a gente encerra então o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre educação. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que o macumba é do mal. Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso. E isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta. Promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Nossa, que legal. Tudo bem? Que legal. Vamos brincar. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Diz que sem. Todas as religiões devem ser respeitadas. Bom saber. Estamos de volta no Jornal Cidade, que hoje entrevista o prefeito Antônio Silva. No primeiro bloco a gente falou sobre gestão. No segundo, sobre saúde. E agora a gente vai tratar sobre educação. Lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra do nosso canal no YouTube. O youtube.com.br tvprincesa. Prefeito, a educação é a mina dos seus olhos, né? Sempre foi. Eu tenho assim um carinho muito grande pela educação. Isso já demonstrei nos dois mandatos anteriores. E agora venho reafirmando esse compromisso através das ações que temos podido desenvolver na educação. Nós fizemos a primeira inovação neste mandato, que foi escolher uma secretária municipal de educação da própria rede municipal, muito qualificada e que foi eleita. Foi uma escolha compartilhada com toda a direção das escolas municipais. Isso aconteceu no evento e acho que fomos muito felizes, porque a equipe que hoje dirige a Secretaria Municipal de Educação é uma equipe realmente dedicada, que ama aquilo que faz. Que tem vocação para aquilo. Que assumiram realmente com muito desempenho, tanto a professora Rosana, como a professora Vânia, a Ana Lúcia. Todas elas, eu quero aqui que me perdoem, porque não vou citar todos os nomes, mas é uma equipe excepcional de diretoras, diretores, professores, professoras e também o pessoal de apoio que dão sustentação a esse trabalho. Nós temos hoje orgulho da nossa educação, até porque traçamos uma meta ambiciosa de transformar a educação municipal de Varginha numa referência para Minas e para o Brasil. Estamos dando provas disso a todo momento. Nós reconhecemos uma lei de 2008 que não estava sendo cumprida pelo município, implantamos o cumprimento dessa lei, que foi justamente a questão extra classe, o terço. Hoje os professores e professoras têm um terço do seu tempo livre para se dedicarem a pesquisas, a planejarem melhor as suas aulas, para se qualificarem. E temos também o cumprimento rigoroso do piso nacional do magistério. Fora isso, foram diversos, constantes cursos de capacitação, uma série de convênios com a UFLA, com o UNES, com outras universidades. Então nós estamos realmente hoje, assim, muito gratificados pelo trabalho que foi feito na educação. Com referência à questão da estrutura física da educação, para se ter uma ideia, nós encontramos as escolas municipais também, foi outra herança terrível. Quando assumimos, nós tínhamos nove escolas municipais interditadas, oito na zona rural e uma escola aqui, uma escola grande aqui da zona urbana, que era a escola Domingos de Resende. A prefeitura teve que se deslocar para que os alunos não ficassem sem essa escola, lá para o antigo CETEM, mas que não era um local adequado para crianças, não é muitas escadas, o local era muito acanhado e um anuguel mensal de 20 mil reais. Então a nossa primeira ação foi desinterditar essas escolas. As oito escolas rurais, algumas não tinham água, outras a água era contaminada, e a escola Domingos de Resende, que sofreu várias avarias, inclusive com riscos até de desabamento. Enfrentamos essa reforma, voltamos a escola Domingos de Resende para o seu local. Para se ter uma ideia, já inauguramos 21 reformas de escolas, entre quadras poliesportivas, como lá na Zé Augusto e Paiva, lá na Maria Aparecida Abreu, 21 escolas foram restauradas, algumas quase que reconstruídas. Além disso, hoje, nós temos, entre as que estão sendo inauguradas, hoje mesmo inauguramos lá a CEMEI, a Centro de Educação Infantil, lá no Sagrado, quer dizer, ali no 7 de outubro, pegando Alto da Figueira, uma parte da Vargem, uma parte do bairro Sagrado Coração. Então foi inaugurada hoje, depois de amanhã, vamos inaugurar uma escola modelo de 12 salas para ensino fundamental, lá no bairro de Fátio. Então, entre as escolas que estamos inaugurando e as que estão sendo construídas, são oito escolas. Aí entra uma outra pergunta de uma telespectadora nossa que a gente vai fazer para o senhor. Pois é. Meu nome é Sebastiana, eu sou moradora do bairro Santana, sou aposentada. Eu gostaria de saber do senhor prefeito por que não está tendo mais inauguração de escolas. O senhor já respondeu um pouco o que ela perguntou agora, mas queria que o senhor frisasse um pouco mais em relação a isso. É evidente. Eu reconheço, Sebastiana, a sua pergunta tem sentido. Realmente nós pecamos nessa gestão pela falta de divulgação, pela falta de propaganda. Nós, diante da crise que atingiu os municípios, nós fomos muito sóbrios nos gastos com propaganda. Você vê que raramente a prefeitura de Varginha esteve presente nas televisões, na EPTV, fazendo propaganda. Então nós temos aí muitas obras para divulgar. E é o que eu disse, nós reformamos 21 escolas, estamos inaugurando e construindo mais oito escolas. Vou citar aqui, que você poderá depois constatar. Hoje nós inauguramos a CMEI Sagrado Coração. Depois de amanhã vamos inaugurar a escola lá do bairro de Fátima, que é uma escola de 12 salas. Estamos para inaugurar a creche, que é a escola também de ensino infantil, de educação infantil lá no Carvalhos, lá no Jardim Estrela. Daqui a poucos dias estaremos terminando a escola do Damasco. Nós estamos ainda com a escola lá do Nova Varginha. Então são várias escolas que estão em fase. A Nova Varginha está começando. E estamos começando uma grande escola com o mesmo projeto que foi implantado no bairro de Fátima, lá no Carvalhos, para atender exatamente aquelas novas comunidades. Carvalhos com 470 casas, Cruzeiro do Sul com mais 470 casas, Novo Tempo com 573 casas e o Jardim Imperial também com centenas de famílias. Então todo aquele entorno será atendido por essa nova escola, cujo prazo de construção é cerca de 12 meses, mas as obras já estão iniciadas. É um investimento de mais de 3 milhões de reais com recursos exclusivamente do município. Gostaria a gente novamente convidar a nossa amiga Keila Costa para fazer pergunta ao prefeito. Prefeito, a educação é um tema complexo que envolve quatro atores, alunos, professores, famílias e comunidade. O que a gestão da atual prefeitura tem feito para construir pontes entre esses atores? Olha, nós temos desenvolvido vários programas extracurriculares nas escolas e um deles é a integração família-escola. Esse programa tem sido muito bem sucedido, é onde a gente conclama, a gente motiva os familiares a estarem mais próximos das escolas, acompanharem mais de perto o desenvolvimento, a aplicação dos seus filhos nas escolas e principalmente na questão educacional em si. Além disso, nós tivemos aí os programas de empreendedores, um convênio com o SEBRAE, tivemos o programa de educação fiscal em convênio com a superintendência regional da Receita Estadual. Então, todos esses programas fazem parte desse contexto de integração família-escola-comunidade. Se o senhor fosse nomeado ministro da educação, que grande medida na área de educação o senhor faria? Olha, sem qualquer demagogia, eu acho que a par de alguns avanços ainda muito discretos, eu acho que a alma da educação está naquela pessoa que faz a educação acontecer. Seria ainda caminhar para uma valorização ainda maior do nosso quadro de professores e professoras. Dar-lhes condições financeiras mais dignas, mas ao mesmo tempo também capacitar-lhes e exigir realmente que haja um sistema de mérito, que reconheça isso, eu acho que aí temos muito que avançar para que realmente a qualidade de ensino, cá no ensino fundamental, no ensino médio, esteja realmente compatível com o nosso ensino universitário. Para que os alunos, quando saírem do ensino médio, estejam devidamente preparados para enfrentar as universidades. E a gente tem agora uma nova pergunta do público. Foi feito por uma estudante, não tem a ver muito com educação, investimento em educação. Mas a gente gostaria de fazer essa pergunta. Meu nome é Maria Vitória, sou sustante, tenho 13 anos e queria saber por que o prefeito não põe a UFA nas praças de Varginha. Realmente, nós estamos com esse projeto já em fase final. Nós vamos primeiro eleger uma praça como um plano piloto, que seria a Praça Getúlio Vargas, até porque ali os jovens se concentram logo depois das aulas. Tem também um movimento muito grande nos pontos de ônibus, que hoje se transformou no ponto central. Isso deve acontecer dentro do máximo de 30 dias. Tá certo. Então, a gente está encerrando mais esse bloco, agora falando sobre educação. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre a área de indústria e turismo. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a pessoa precisa de apoio dele. Prefeito, complementando essa pergunta, então, queria que o senhor falasse como está em relação a essa crise. A gente vê aí que tem muitas cidades que o nível de desemprego está muito grande. Como que Varginha está superando essa crise? A gente teve até agora uns dados do Caged que Varginha conseguiu um saldo positivo na geração de empregos, não é isso? Perfeito. Eu quero cumprimentar o senhor Zé Delmiro pela pergunta e dizer que a nossa cidade realmente está caminhando no sentido oposto ao da recessão que hoje criou no Brasil cerca de 12 milhões de desempregados. Varginha, a par do seu parque industrial já consolidado, nós fazemos questão aqui de relembrar ainda na nossa segunda gestão, quando conseguimos conquistar todo o condomínio Philips para cá, que veio a fábrica da Valita e as fábricas de seus fornecedores. Varginha tem aí um grande polo na área da indústria de autopeças, como as fábricas da Plascar, da Standard e Varginha tem também a área de componentes eletrônicos, tem a Philips, mas mesmo assim, agora com toda essa recessão, as empresas estão inibidas, estão temerosas de fazerem grandes investimentos no momento, o que eu acredito que seja uma crise passageira, o Brasil deve recuperar a sua economia, inclusive agora o governo que lá está, ele montou uma equipe econômica da mais alta qualificação, muito competente, nós estamos pondo muita fé que o Brasil vai sair dessa crise econômica. Mas enquanto isso não acontece, Varginha foi no sentido contrário, Varginha está muito bem na área industrial, embora a parte de autopeças tenha sentido muito os efeitos da crise sobre a indústria automobilística, porque começaram a ter dificuldades no crédito, encareceram os juros, isso tudo refletiu muito na indústria automobilística. E as fábricas maiores que temos aqui, como a Plascar e a Standard, elas naturalmente sofreram os efeitos dessa crise, mas são fábricas que estão sólidas, a Standard inclusive está fazendo um grande investimento em Varginha, a Plascar nós tivemos assim a oportunidade de visitar a sua diretoria, fomos muito bem recebidos pela Plascar, ela nos expôs todos os problemas, mas diante deles ela jamais se mostrou assim, temerosa ou pessimista. Ela também está muito otimista, naturalmente enfrentando a crise com as medidas que são necessárias. Mas olha, nós tivemos a vinda agora de uma grande fábrica que está se instalando lá no condomínio Valita, junto com as instalações da própria Valita, que é a fábrica da Philips Medical Center. É uma fábrica para mais de 200 empregos e de alta tecnologia, obviamente de melhor remuneração. Nós temos hoje o Café Solúvio, que tinha entrado num problema sério, hoje ele foi reativado pela empresa Três Marias. Nós temos também a Duchem, que está caminhando para se instalar em Varginha. Tem a Lumbra, que fizemos a doação diária para ela, que também está esperando as coisas se estabilizarem para vir. A Eletroplastique praticamente transferiu a sua unidade de São Paulo para cá, aquela fábrica lá perto da Polo. Então ela vai gerar mais de 200 empregos. E a coleção, que é a Coletec, está também a todo vapor. E a TAIF, que hoje fabrica esses equipamentos eletrônicos para cabeleireiros, para a parte aí de senhoras que usam esses equipamentos. Então são fábricas, essa está instalada lá no condomínio Valita, então eu acho que Varginha não parou. E a par disso, tivemos a conquista do shopping, que foi uma grande conquista neste momento, que gerou mais de 3 mil empregos diretos, um investimento de mais de 100 milhões de reais. Eu acho que o Ayrton gostaria de perguntar para o senhor em relação ao shopping. Por favor, Ayrton. Exatamente, prefeito. A gente, como o senhor disse, tem a questão da geração de empregos no âmbito municipal, isso é muito importante. A gente pensando também que um shopping numa cidade como Varginha, ela atrai pessoas de outras cidades, então é importante para o turismo também. Agora, o shopping simplesmente não apareceu, não surgiu aqui em Varginha. Houve empenho e eu queria saber de que maneira que a administração, ela foi importante para viabilizar esse investimento para o município de Varginha justamente nesse momento na sua gestão. Foi um trabalho realmente importantíssimo e reconhecido até pela própria direção do shopping. De princípio, ele se instalaria lá na BR-491, no sentido Varginha Aeroporto, à esquerda, numa curva, ali é que estava definido que o shopping se instalaria. Mas a questão acabou criando conflitos com a questão aeronáutica, porque o nosso aeroporto está naquelas mediações, sujeito a ampliações, então o shopping não estaria bem localizado em relação à ANAC, que poderia realmente dificultar a concessão da licença para a sua instalação. Nós entramos no circuito, o nosso secretário de governo, ele intermediou essa negociação com os proprietários, que por uma grande felicidade eram os mesmos proprietários daquela área que nós chegamos a sugerir e que depois foi abraçada pela direção do shopping, e hoje resultou no que deu. O shopping se instalou numa região praticamente central, com facilidade de acesso para toda a população varginhense, com facilidade de acesso para as pessoas de outras cidades, quer dizer, acessibilidade muito boa. Está surpreendendo o movimento, prefeito? Porque estão praticamente às margens também da rodovia do contorno, da rodovia BR-491, que ali naquele trecho é uma avenida do contorno, e além do mais, ele tem lá uma visibilidade extraordinária, o que satisfaz muito a questão de marketing. E eu tenho absoluta certeza, já para completar três meses da sua inauguração, que está surpreendendo não apenas a direção do shopping, mas todos aqueles que acreditaram no empreendimento e ali investiram o seu capital. Eu acho que o retorno é garantido, tem superado as expectativas. E continuando a questão, se me permitem, do desenvolvimento industrial, falando da economia em si do nosso município, nós tivemos a retomada dos voos comerciais, agora estamos avançando muito no transporte de carga, através de empresas que estão dedicadas a isso. Nós temos um convênio que está aí para ser firmado com a própria Azul, com a Airport, que opera o aeroporto de Guarulhos, e mais as empresas locais. Isso tudo induzido pelo Porto Seco, que é uma estação aduaneira que desembarassa tanto as mercadorias importadas como as nossas exportações. Mas, prefeito, tem uma pergunta em relação a isso de um telespectador nosso. Meu nome é Valtemir Pressato, sou morador do bairro Santana. Eu gostaria de perguntar para o Antônio Silva, que a cidade de Pozo Alegre está dizendo na televisão que vai conseguir o aeroporto internacional de carga para lá. Se ele não tem pretensão de lutar para trazer o aeroporto internacional de carga para Varginha, devido o Porto Seco ser aqui em Varginha. Boa noite, Valtemir. É muito bom poder responder a sua pergunta, com muita satisfação. E é muito oportuna. É como eu estava falando, nós realmente estamos lutando, Valtemir. Nós estamos buscando isso já há muito tempo. O primeiro passo foi a reconquista dos voos da Azul. A gente sabe que as empresas aéreas viveram um momento de grande crise, que agora também continuam vivendo aí já pela crise da economia brasileira, mas a Azul está firme aí. E a questão do transporte de carga em Varginha já está acontecendo. Nós temos aqui a Inter Aduaneira e outras empresas que militam no comércio exterior. O Porto Seco é o grande indutor, é a grande alavanca para que isso venha acontecendo. E, inclusive, a Brasil Airport, que é a empresa que opera o transporte de cargas no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, ela está muito ligada a nós. O nosso aeroporto tem condições de receber essas aeronaves de carga. E qual é o trabalho que está sendo feito agora? É o no sentido inverso. Agora, essas empresas que estão envolvidas, elas estão procurando motivar as outras empresas que se valem da importação e exportação para se utilizarem do transporte aéreo de carga. Então, estamos dependendo agora de demanda das pessoas, das empresas aderirem ao transporte aéreo de carga, que tem um custo viável, que tem rapidez, que tem toda uma logística eficiente. E nós estamos acreditando e apostando muito no sucesso dessa conquista, muito antes de Pozo Alegre. Por enquanto, Pozo Alegre ainda é um sonho. É um investimento altíssimo. Lá me parece que é um investimento que seria feito por empresas privadas, mas não sabemos como isso está se conduzindo agora com a crise que vem acontecendo na economia brasileira. Prefeito, gostaria de perguntar para o senhor em relação ao café. Esse ano, Varginha sediou um evento, o Café com Tudo. Qual é a importância que o café tem para o município hoje? Como que ele movimenta a economia da cidade? O café é o carro-chefe da economia sul-mineira, não apenas de Varginha. Varginha hoje é mundialmente um polo importantíssimo da comercialização de café. O nosso município, além da comercialização, ele produz café também. Embora seja um município territorialmente pequeno, mas nós temos produção de café. Mas o mais importante aqui hoje, na questão do café, é a prestação de serviços. É o beneficiamento dos cafés que se convergem para cá. A questão dos grandes armazéns. Hoje nós temos aqui um número elevado, dezenas de armazéns que estão sediados em Varginha. Muitas multinacionais que operam nessa área estão aqui estabelecidas. Então eu acho que o café, nessa questão da crise também que o Brasil vive de desemprego, ele é realmente, hoje, a nível de Varginha, um grande gerador de empregos. Agora nós temos a época da colheta. Aquelas pessoas que são operários menos qualificados, que têm mais dificuldade de encontrar vagas no mercado de trabalho, têm a oportunidade agora de ganhar a sua remuneração com dignidade na colheta de café. Então o café representa muito, porque não é apenas o café, é o que ele irradia em torno dele, a economia de escala. É o café que vai comprar mais automóveis, vai ativar o mercado imobiliário, os investimentos em imóveis, tudo isso através do café. E vamos fazer aqui uma referência também, a nível sul-mineiro, da grande evolução que aconteceu no agronegócio como um todo, na nossa região. Hoje nós temos uma região, e Varginha, como uma cidade polo, ela recebe esses benefícios do desenvolvimento e do grande boom que houve no agronegócio na nossa região. Hoje nós temos muito milho, nós temos soja, nós temos trigo, nós temos horticultura, nós temos fruticultura. Então há uma agricultura diversificada na região sul-mineira que reflete também economicamente no nosso município. Prefeito, para fechar esse bloco, a gente tem uma pergunta sobre a área de turismo. Oi, meu nome é Thaís, sou estudante, eu queria saber quando que vai inaugurar o memorial. Olá, Thaís, é uma alegria tê-la aqui no nosso programa e realmente você tem razão de fazer essa pergunta. O Memorial do ET foi uma obra que ficou muito tempo paralisada, ela foi começada lá em cerca de 2009, 2010, depois várias empresas assumiram a obra, acabaram não dando conta de terminá-la, e os investimentos ali não são pequenos. Nós lutamos para conseguir reativá-la, depois de duas ou três licitações frustradas, finalmente conseguimos uma empresa que se dispôs a terminá-la. Mas essa empresa também enfrentou dificuldades, mas ainda continua responsável pela obra. O nosso propósito é entregá-la dentro dos próximos três meses, completamente acabada. Está certo, prefeito. Então a gente termina mais esse bloco falando aí sobre gestão, saúde e, nesse caso, indústria e turismo. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Diz que sende qualquer telefone. Ou procure o Cras ou Cres mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Pátria educadora. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Nesse bloco vamos falar sobre cultura e esporte. Prefeito, falando um pouco sobre cultura então. Hoje a gente teve a abertura aí da segunda-feira literária de Varginha. Uma novidade na sua administração. É realmente foi uma novidade, uma inovação importante que a Fundação Cultural empreendeu. E quero com isto parabenizar a direção da Fundação Cultural, na pessoa do professor Francisco Graça de Moura e de toda a sua equipe que dá ali um suporte muito grande, um trabalho com muito amor, com muito carinho e que tem dado resultados extraordinários. A nossa política cultural, ela se destacou muito, foi uma verdadeira revolução cultural que fizemos em Varginha, sem qualquer vaidade, quando digo isso, é uma realidade nesses três anos e meio. Veja bem a questão lá do corredor cultural, que foi a revitalização daquele espaço, a transformação daquele espaço no que é hoje, um centro realmente vivo da cultura varginhense. Nós, com essa nova feira literária, o que está acontecendo? Nós estamos dando oportunidade, despertando talentos da literatura varginhense, da poesia, do romance e de uma região muito grande que acabou convergindo para cá. Hoje nós estamos sediando esse evento já pela sua segunda edição com um sucesso absoluto, garantido, porque ele está sendo muito maior do que o primeiro evento. Mostra que ele veio para ficar e que realmente foi uma ideia muito feliz da própria Fundação Cultural em dar o pontapé inicial e agora consolidar a nossa feira literária em Varginha como um destaque a nível nacional. Outro destaque também foi a criação da Casa da Cultura, reunindo o Museu Municipal e a Biblioteca Pública. Também, aquele espaço é um espaço interessante para a cultura da cidade? Olha, sem dúvida, foram várias ações. A questão da Casa da Cultura, a questão da reorganização do museu, da biblioteca pública que hoje está lá com equipamentos tecnológicos, possibilitando as pessoas terem acesso aos computadores e também a uma biblioteca rica de livros valiosos que ali estão. Além disso, muitas atividades, este ano nós tivemos dificuldades com os recursos do Comique, mas nos anos anteriores vários projetos foram aprovados com os incentivos fiscais do município através do Comique. E agora nós temos aí uma referência muito forte na questão do folclore, que foram as atividades desenvolvidas em favor da Folia de Reis e outras atividades que ali aconteceram. a Quinta da Boa Música, agora volta a Seresta na Praça a partir de julho. Então estamos com realmente, assim, atividades intensas na Fundação Cultural que colocaram Varginha aqui na nossa região e no estado de Minas Gerais numa posição de vanguarda. Tanto que temos aí agora a parte do ICMS Cultural que está vindo, que foi uma conquista da direção da Fundação Cultural com muita competência. O professor Francisco, nisso, todos sabemos da sua competência na elaboração de projetos e na busca desses recursos. Prefeito, mas o senhor falou sobre o Seresta na Praça, né? Mas há uma reclamação muito grande em relação aos projetos apoiados pelo Comique que esse ano não estão recebendo recursos. Gostaria que o senhor esclarecesse esses pontos. É, esse nós vamos debitar para a crise brasileira, que quebrou os municípios, e também para a própria situação que encontramos a Prefeitura, mas nos anos de 13, 14 e 15 nós sacrificamos e fizemos grandes investimentos na cultura através do Comique. O ano de 2016, eu, como os recursos eram escassos, eu tinha que priorizar o essencial. Então os nossos investimentos hoje estão voltados essencialmente para três áreas. Folha de pagamentos dos servidores e pagamento pontual dos fornecedores, saúde, educação, segurança pública, os investimentos na guarda municipal. E o Comique, infelizmente, não pôde ser tão bem contemplado como foi nos anos anteriores da nossa atual administração. Outro ponto que eu gostaria que o senhor falasse também em relação ao concurso público da Fundação Cultural, que nos atinge aqui na TV Princesa também, a Rádio Melodia. Houve um cancelamento aí. Novas pessoas que já tinham sido classificadas não vão ser chamadas. Por que o senhor tomou essa providência? Isso aí é fruto de uma absoluta irresponsabilidade da administração passada, e vou debitar isso aqui claramente, porque fizeram uma lei criando uma quantidade de vagas exagerada, que não cabe dentro da Fundação Cultural, é uma verdadeira, uma coisa perdulária, para gastar dinheiro, jogar dinheiro da Prefeitura no ralo. Porque fizeram lá uma lei em 2011, criando 40 e tantos cargos para a Fundação Cultural, e, ao mesmo tempo, fizeram um concurso para a Fundação Cultural, que não foi na minha gestão, colocando no edital uma série de vagas desnecessárias e totalmente incompatíveis com a situação da Prefeitura, que em 2012 já estava quebrada. Em 2012 a Prefeitura quebrou. Ela não pagou fornecedores, deixou uma dívida de 130 milhões de reais, não pagou os tíquetes de alimentação, a frota da Prefeitura praticamente foi sucateada, as ruas todas esburacadas, e, mesmo assim, criando cargos desnecessários. O que aconteceu? Quando eu assumi, o concurso valia por dois anos. Nós deixamos o concurso fluir. Depois dos dois anos, prorrogamos até para não prejudicar alguns pouquíssimos cargos que eram indispensáveis. Mas, agora, nós não podemos afrontar a lei de responsabilidade fiscal, porque a nossa folha de pagamentos, e aí a Fundação Cultural entra nesse cálculo, está no limite. Outra coisa, a lei que criou esses cargos é de constitucionalidade duvidosa. Nós vamos questioná-la na Justiça, o decreto que eu fiz, cancelando a prorrogação. E, evidentemente, isso não foi feito com nenhuma intenção de prejudicar direitos, porque as pessoas podem buscar esses direitos na Justiça, mas a Prefeitura não tem absolutamente nenhuma condição de fazer essa farra com o dinheiro público. Keila, por favor, sua pergunta. Prefeito, eu gostaria de retomar a discussão sobre os recursos que foram menores, mais escassos para o Comique esse ano, com relação ao empreendedor que dependia quase que exclusivamente deste recurso. Fala para a gente aí que alternativas que a Prefeitura, junto com a Fundação Cultural, tem buscado para minimizar essa questão. Olha, a questão aí é uma questão de tempo. Nós tivemos que dar um time a esses empreendimentos exatamente porque o Comique vive de recursos do município. E quando os recursos, como eu disse, são escassos, você tem que saber dosá-los e distribuí-los. E alguma coisa tem que ser sacrificada. Nós sacrificamos várias áreas. Sacrificamos a limpeza pública com a rescisão do contrato da empresa que fazia a limpeza da área central, como já disse aqui hoje nessa entrevista. Nós sacrificamos o contrato das recepcionistas das unidades de saúde. Nós, dos 54 carros alugados que a Prefeitura tinha, devolvemos a metade. Hoje nós temos apenas 28, 26 foram devolvidos. Cortamos gastos na energia elétrica, no telefone, no consumo de material de expediente. Não demos reajuste salarial nem para prefeito, nem para vice-prefeito, nem para secretários e nem para CPCs. Tudo isso fez parte de um pacote de sacrifícios para que a Prefeitura conseguisse sobreviver com o déficit que ela passou a ter no seu orçamento. Eu disse, queda de arrecadação e aumento dos custos nossos de folha de pagamento de combustível, preços de medicamentos, energia elétrica, água, tudo isso subiu e a nossa arrecadação caiu. Então, é uma equação que não fecha alguém, tinha que ser sacrificado. E o Comique parcialmente foi sacrificado, porque agora nós temos que analisar a média que a Prefeitura investiu nesses três anos e meio. Aí eu prefiro trabalhar com uma média. Este ano de 2016, nós temos uma guirotina sobre o nosso pescoço que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal e que está aí para pegar exatamente prefeitos irresponsáveis. Prefeito, mudando um pouco de assunto, voltando agora para o esporte. Eu queria que o senhor falasse em relação às ações da CEMEL. A gente tem tido aí algumas caminhadas, os atletas da cidade estão se destacando em alguns campeonatos. Eu queria que o senhor falasse os destaques da CEMEL. Olha, a CEMEL é uma secretaria, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Ela tem realmente brilhado no cenário do município de Varginha. Não apenas pelas conquistas que ela conseguiu em todas as áreas, principalmente do esporte especializado, mas, acima de tudo, na inovação. A CEMEL foi uma secretaria altamente inovadora, com as dificuldades de recursos, participamos de várias competições locais, estaduais, nacionais e até internacionais, com o apoio do município de Varginha, com recursos do município. Nós tivemos aí várias academias de ruas que foram implantadas, tivemos lá aquela obra na Vila Paiva, uma obra bonita, uma obra de saúde, que as pessoas estão desfrutando dela com muito carinho, está ali uma obra maravilhosa. A CEMEL também resgatou o futebol amador em Varginha, que estava praticamente abandonado. Tivemos o amadorzão, tivemos o bairrão. E também a CEMEL coordena os estádios, estão sendo reformados hoje o estádio Negro Horácio, o estádio lá do sindicato, estamos terminando as obras de construção de um novo estádio no bairro de Fátima, estamos fazendo uma reforma altamente necessária no Melão. E, acima de tudo, ainda falando de esportes e agora fora da CEMEL, o compromisso que tínhamos de manter a equipe do Boa em Varginha, subsidiada pelo município. É um subsídio razoável, nada de exageros. Quanto, prefeita? 300 mil reais ano. Para uma equipe profissional de ponta, como é o Boa, que estava na Série B, agora continua nos representando ainda no brasileiro da Série C, é a única equipe praticamente do interior de Minas, juntamente com o Tomes, que estão na Série C. E a Caldeira se pelejou para chegar à Série C, não conseguiu, continua na Série D. Então, o Tricordiano também não está nesse contexto, são boas equipes, mas para você ver a dificuldade. Então, o Boa hoje está na Série C, ele continua em Varginha, cumprimos esse compromisso com os nossos eleitores, com os quais nós assumimos esse compromisso. Então, eu acho que o Boa tem um custo razoável para o município, pelo tanto que ele divulga, pelo incentivo que ele representa para os nossos jovens que estão ainda no futebol amador e que veem amanhã a possibilidade de chegar ao Boa como futebol profissional. Então, hoje, em matéria de futebol, nós estamos praticamente completos. Há ainda alguns incentivos a serem feitos, principalmente na base, né? Nós temos que aumentar esses incentivos, a gente reconhece isso, mas eu acho que a SEMEL fez um trabalho extraordinário, merece parabéns não só o nosso secretário Milton Tavares, como toda a sua equipe, como todos os servidores daquela secretaria. Mas a gente tem uma pergunta em relação a isso, prefeito. Meu nome é William Boaretto, sou estudante de Engenharia Mecânica, moro no bairro Bom Pastor, na cidade de Varginha, e tenho uma pergunta para o prefeito da cidade, gostaria de saber qual que é a ideia dele, o que ele pensa em fazer pelos campeonatos de futebol em Varginha, eu vejo que está faltando investimento e tal, e eu queria saber isso dele. William, é uma pergunta muito oportuna, acredito até que parte dela eu já tenha respondido agora no final da minha fala. Mas o que nós temos feito é o que eu disse, nós estamos investindo na reforma dos campos do sindicato, do Negorácio, aliás, o campo Negorácio foi construído na minha primeira gestão, com alambrados, com gramagem, arquibancadas, e agora demos lá uma boa reforma, estamos concluindo, também fomos lá no campo do sindicato, temos ainda um projeto de reforma do 7 de setembro, o campo do Canaã foi gramado e cercado com alambrados, também na minha primeira gestão, na minha primeira gestão fizemos lá o campo do bairro de Fátima, que depois acabou degradado, acabou totalmente dilapidado, acabaram com o vestiário, a questão da grama totalmente praguejada, não houve manutenção. E hoje nós estamos construindo um belíssimo novo estádio lá no bairro de Fátima, lá ali na avenida do Dr. Moderna, na saída dela, quase chegando na avenida do Contorno. E como eu disse, nós resgatamos o futebol amador de Varginha, porque já não tinham mais os campeonatos Amadorzão, Bairrão, Ruralzão, que eram feitos das minhas gestões anteriores. Isso foi resgatado, está em curso aí o Amadorzão, está sendo disputado, estamos chegando na final, apoiamos a equipe do Registânia no ano passado para participar do Campeonato Sul-Mineiro. Esse ano não podemos fazer em decorrência do impedimento que a lei eleitoral impõe, em ano de eleição não podemos conceder subvenções, não podemos conceder auxílios de qualquer natureza a empresas privadas, a entidades privadas, então isso não permitiu. Mas eu acho que o nosso futebol, a estrutura de campos, de estádio que temos hoje em Varginha é excepcional. Agora, o futebol amador também depende muito da iniciativa das próprias comunidades. A prefeitura dá apoio, a prefeitura faz a parte dela, oferecendo essa infraestrutura, oferecendo recursos como arbitragem que estamos custeando nesses campeonatos, o material e tudo, mas depende também do empenho e da iniciativa da própria comunidade. Prefeito, então a gente encerra esse quinto bloco e volta daqui a pouquinho com a última parte da entrevista com o prefeito Antônio Silva. Eu espero você, a gente volta daqui a pouquinho. Bom saber, o que é trabalho infantil? Filho, hoje você lava a louça, tá bom? Mas mãe, trabalho infantil não é proibido? Mas será que isso é trabalho infantil? Hum, deixa eu ver. Trabalho infantil é quando uma criança ou adolescente deixa de brincar ou estudar para trabalhar igual gente grande. Ó, esse tipo de trabalho faz mal para a criança e a gente tem que denunciar. Mas e lavar a louça, mãe? Filho, essa é uma tarefa que não toma muito o seu tempo, né? E nem te faz mal. Pelo contrário, você aprende a ter pequenas responsabilidades. E hoje você já foi para a escola, já fez o dever, já brincou. Agora já pode ajudar a mamãe. Estamos de volta no Jornal Cidade com um bloco de encerramento da entrevista com o prefeito Antônio Silva. E eu vou abrir esse bloco, prefeito, com uma pergunta do público sobre habitação. Meu nome é Wanda, moro no Bom Pastor. Queria saber o que ele está fazendo para ajudar a dar casa para quem mais precisa, que não tem. Tem muita gente precisando e que precisa, tem, e outros que precisam, não tem. Wanda, boa noite. Eu tenho muita alegria de responder a sua pergunta. Eu quero lhe dizer que estou exercendo, como já foi várias vezes falado aqui, o meu terceiro mandato de prefeito. E tenho, na história desses mandatos, registrado o recorde de construção e de doação de terrenos em Varginha. No primeiro mandato, eu desapropriei uma fazenda para fazer uma cidade, onde lá está hoje o Imaculado da Conceição. Só no primeiro programa, nós construímos lá, em parceria com a Caixa Econômica Federal, mil casas. A prefeitura doou a área, fez as obras de infraestrutura e a Caixa Econômica Federal financiou as casas. Depois, nós fomos lá para o São Sebastião, para o São Francisco, entregamos aqueles lotes que o prefeito Gilson Mello havia iniciado aquele programa. Nós entregamos, fizemos as obras de infraestrutura. Ali são mil famílias. Depois, fomos para o Padre Vitor também, doamos uma série de terrenos, concluímos o bairro. Depois, fomos lá para a Vila Registânia, loteamos ali áreas que a prefeitura tinha, doando os terrenos. O antigo Corredor da Vargem. Nós construímos 50 casas no Corsete, tiramos aquelas famílias que estavam ali em situações de fragilidade, demolimos, loteamos e fizemos um programa para os funcionários do município. Depois, no Jardim Primavera, outro programa para os servidores municipais. Lá no Corsete também fizemos um loteamento, doando áreas para as pessoas construírem as suas casas. E, finalmente, o Santa Terezinha, que era o Pró-Moradia. Lá também voltamos ao Imaculada e ali foram mais de 400 famílias atendidas. Agora, neste mandato, nós estamos completando já a entrega de mil casas, aí sim, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é patrocinado pelo governo federal, com o apoio do município e financiado pela Caixa Econômica Federal, com recursos federais. Eu acho que, mesmo assim, neste mandato, estamos voltando a ter um novo recorde na questão habitacional. São mais de mil casas que estamos concluindo a entrega agora com um novo tempo até o final do ano. E o que significa isso? Nós entendemos que, apesar de todo esse esforço, ainda temos muitas famílias na nossa cidade que ainda não puderam realizar o sonho da casa própria. Mas esse é um programa que continuaremos lutando por ele enquanto prefeitos, enquanto estivermos aqui à frente da prefeitura. Porque entendemos que é uma grande prioridade. Infelizmente, com a crise econômica, o programa Minha Casa Minha Vida parece que desacelerou um pouco, mas nós esperamos que ele não sofra qualquer prejuízo, porque hoje os municípios, na situação em que se encontram, na situação em que assumi a prefeitura de Varginha, não tenho mais a possibilidade de fazer aquilo que realizei nos mandatos anteriores, quando pudemos atender mais de 4 mil famílias em Varginha com os programas habitacionais da prefeitura. Prefeito, gostaria que o senhor explicasse o que está acontecendo lá no conjunto habitacional Novo Tempo, para ele ainda não ter sido inaugurado. O que está acontecendo lá? O Novo Tempo está praticamente concluído. Houve um atraso de repasses do governo federal, houve um atraso por parte da empreiteira, e agora, finalmente, quando já estão todos os problemas burocráticos resolvidos, a papelada de cada um que foi contemplado através de um sorteio extremamente público, transparente, não tivemos nenhum questionamento na execução dos sorteios que coube a prefeitura fazer lá no Estádio Belão. Então, esse conjunto está praticamente pronto, deve ser entregue, eu acredito, nos próximos 90 dias. O que faltava lá era a rede elétrica, que agora está sendo concluída pela CEMIG. E sem a rede elétrica, as casas, naturalmente, não poderiam ser entregues. Isso deve ser resolvido, acredito que até o próximo mês. Eu acredito que agosto, setembro, nós estaremos com aquelas casas sendo entregues. E eu quero aqui dar uma notícia muito importante, acho que já falei nesse programa. Nós estamos construindo lá uma escola com o mesmo projeto daquela do bairro de Fátima, uma escola de 12 salas, com quadra poliesportiva coberta, com laboratórios, com auditório. Uma escola moderna, moderníssima. Quem quiser conhecer, nós vamos inaugurar no bairro de Fátima agora, no próximo dia 30, depois de amanhã. E, além disso, nós já temos a creche pronta no Carvalhos, que vai atender a essas comunidades, e uma creche nova, que está sendo também terminada lá no bairro Novo Tempo, juntamente também com uma unidade de saúde. Então, com aqueles bairros, nós vamos ter todos os equipamentos ali funcionando, exatamente já no início deles. E a gente vai agora à última pergunta, feita pelo público. Eu sou Leonardo, sou estudante, moro perto da Valeta. Eu queria saber por que até hoje a estrada de Liga Varginha até Monsor Paulo não foi asfaltada até hoje. Normalmente, o asfalto entre cidades, a gente consegue até com recursos do Estado, o que não foi possível, porque o Estado de Minas Gerais também está com problema de recursos. Mas o que eu pretendo, e se isso for possível, se houver tempo, é pelo menos asfaltar o que foi feito já na Estrada da Flora, na Estrada da Fazenda das Posses, o que pertence ao município de Varginha, porque não é um trecho tão grande. Então, nós temos duas estradas que acabam chegando em Monsor Paulo. Nós temos aquela que entra ali no Café Solúvio e temos aquela antiga estrada de Varginha Campanha, que entra lá na Valeta. Então, todas essas duas estradas têm um trecho que é municipal. Dá para melhorá-lo, dá para se pensar nisso, não neste ano, que eu já expliquei aqui muito bem. A falta de recursos não nos permite assumir esse compromisso aqui, porque não daríamos conta de realizá-lo em 2016. E por se tratar do último bloco, a Keila e o Eriton estão aqui com a gente e vão fazer as suas considerações, suas perguntas finais. O Eriton, por favor. Obrigado, Aguinaldo. São vários pontos que a gente gostaria de abordar com o prefeito, mas como uma hora e meia na TV acaba sendo um tempo curto, eu queria, de uma maneira geral, prefeito, que o senhor falasse assim, que nota que o senhor daria para essa atual gestão, né? Tendo em mente aquele projeto de governo que foi feito, talvez, quatro anos atrás, tudo aquilo que o senhor conseguiu fazer ao longo desses últimos três anos e meio, que nota o senhor daria para o próprio trabalho, em que ponto, talvez, deixou a desejar em relação aos anseios da população, ou aos seus próprios anseios também, que a gente sabe que a gente faz um projeto, depois, a viabilização, a realização, talvez, né? Existem limitações, existem problemas. Que nota o senhor daria para essa atual gestão? Olha, é muito difícil eu atribuir uma nota à minha própria gestão. Mas eu diria o seguinte, quando a gente se dispõe a aceitar uma candidatura, eu sempre entendi isso como uma convocação. Ninguém é candidato de si próprio. A gente é candidato exatamente de um conjunto de pessoas que, aferido através de uma pesquisa, entendem que você deveria assumir uma candidatura. Como eu já vinha de outros dois mandatos, naturalmente, isso aconteceu de uma forma muito natural. As pesquisas mostravam uma possibilidade eleitoral e nós aceitamos mais essa missão, que é ser eleito prefeito. Eu acredito que uma eleição para a prefeitura, ou para qualquer órgão, ou para qualquer cargo público, cargo político, é uma missão que deve ser desencumbida de uma forma digna, de uma forma correta, de uma forma de responsabilidade, de corresponder àquela confiança. Nós elaboramos um programa de governo e, naturalmente, esse programa é um guia, que você tem, mas não é uma coisa que amarra o administrador. Você tem, ao longo do mandato, que redefinir prioridades, que fazer novas escolhas, coisas que, às vezes, não estavam ali, precisam ser feitas, e aí ganham um lugar maior na priorização. Isso é que é exatamente a grande função de um programa de governo, para você ter um norte inicial, mas que não o encabresta a esse programa, porque, no decorrer do mandato, acidentes de percurso acontecem, imprevisões acontecem, e você aí tem que adequar esse programa, não nos seus interesses próprios de falar, eu fiz exatamente aquilo. Essa radicalização de um programa de governo é terrivelmente desastrosa. O que precisamos ter é a flexibilidade necessária para que novas prioridades que surjam no decorrer do mandato, elas possam ser atendidas, porque, naquele momento, elas passam a ser um anseio muito maior da população. Por exemplo, no meu programa de governo não estava a instalação de um shopping. No meu programa de governo não constava que teríamos que investir na iluminação pública, que foi uma transferência forçada para os municípios, e isso teve que acontecer. Então, essas imprevisões, muitas vezes, obrigam o administrador responsável a mudar o curso do seu programa de governo. Mas eu acho que, se fosse analisar o cumprimento do programa de governo, eu daria nota 9 para ele. Considerações finais, Keyla? Então, prefeito, nessas considerações finais, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as cenas de Varginha. O que não se via há três anos e meio atrás, e o que se vê hoje de diferente nas cenas de Varginha? Olha, eu acho que, primeiro, nós tivemos um cuidado muito grande com as nossas praças. Depois, saímos das praças, fomos para os parques. O Parque Novo Horizonte, o Parque Centenário, o São Francisco ainda estamos atuando nele, tivemos que refazer o seu cercamento, que estava praticamente destruído. Uma outra preocupação que tivemos foi um projeto que nós contratamos com a Semig, que foi a mudança de cerca de 5 mil pontos de luz na cidade, trocando aquelas antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, aquela lâmpada branca, ineficiente e dispendiosa, por lâmpadas modernas de vapor de sódio, que além de serem muito mais eficientes, são mais baratas e economizam energia. E uma outra coisa que fizemos também foi com relação a muitos dos refletores, onde estavam essas lâmpadas, pelo tempo que não foi dada a manutenção, eles já estavam foscos. Então, não refletiam com eficiência a própria lâmpada. Nós trocamos também milhares desses refletores nesse projeto que fizemos juntamente com a Semig. Então, eu acho que a cidade, nós inauguramos a fonte luminosa, resgatamos aquele espaço, que era ali, se transformou até num tanque insalubre, que estava exigindo semanalmente que fizéssemos um tratamento daquela água parada ali, que acumulava pelas chuvas e que era inevitável. Então, nós resgatamos aquele espaço, a fonte luminosa está aí funcionando, deu uma nova feição à nossa principal praça. Agora estamos caminhando para implantar o Wi-Fi ali na Praça Getúlio Vargas, que seria a internet gratuita, que faz parte do nosso programa de governo. Mas, como eu disse, ao longo do nosso mandato, nós tivemos que ir adequando, harmonizando o programa de governo com as possibilidades financeiras do município. E isso nós nos sentimos, assim, gratificados com a consciência de que vamos voltar para casa depois do mandato, com a consciência do dever cumprido. E agora vai o meu agradecimento a toda a equipe aqui da TV Princesa. Não apenas ao Ayrton e à Keila que estão aqui conduzindo a entrevista, mas também quem está por trás das câmeras. No caso aqui, o Aloysio, o cinegrafista, o Calado, o cinegrafista, o Vanes, que é o nosso editor, o Jefferson, que também está controlando o áudio, o Everson, que também é o nosso editor de imagens. Sem eles, nada disso seria possível. E a você também, prefeito, por ter aceito esse nosso convite e bater esse papo mesmo, como forma de transparência com o público. Eu é que tenho que agradecer, Aguinaldo, agradecer penhoradamente a você, a toda a equipe que aqui está, o Elton, a Keila, toda a equipe aí de produção e, enfim, um trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Eu tenho falado que o jornal da TV Princesa é um jornal positivo, é um jornal saudável, porque ele só apresenta as coisas boas que a nossa cidade tem. Ele valoriza a nossa cidade, melhora a autoestima do cidadão varginhense. E eu gostaria de encerrar essa entrevista com uma afirmação. A nossa gestão termina agora no final de 2016 e temos uma situação que a nossa administração não vai envergonhar o povo varginhense. Não tivemos nenhum escândalo, nenhuma polêmica, nenhuma denúncia de corrupção, diferente do que tristemente tivemos que ver acontecer com o nosso Brasil nos últimos tempos. Prefeito, então muito obrigado. Caso você queira ver novamente essa entrevista, ela vai estar disponível a partir de quinta-feira no nosso canal no YouTube, o youtube.com.br tvprincesa. E a gente espera a sua audiência de segunda até sexta-feira, das seis e meia até as sete da noite. A gente fica por aqui e a gente volta amanhã, a partir das seis e meia. A gente fica por aqui e a gente fica por aqui e a gente fica por aqui. A gente fica por aqui e a gente fica por aqui. A gente fica por aqui e a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui e 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 a gente fica por aqui